This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera, suave, aqui quem fala é o Maicon E galera, a gente tá aqui hoje pra mais um vídeo de GinoCraft E pessoal, no episódio de hoje a gente vai fazer umas coisas legais e tal, né Vamos ver Que barulho é esse, meu? Saudades, meu, Luiz Vem cá, dá um abraço, meu, me dá um abraço, meu, me dá um abraço, meu Me dá um abraço Meu Deus, meu E oi, Xaninho, o que você faz por aqui, meu? Vem cá, vou te ceifar, venha, venha Luiz, Luiz O que você veio fazer aqui, parça? É, eu fiquei sabendo, assim, boatos, assim, um passarinho verde veio me contar Calma aí, vem cá, vem cá, onde eu tô? Rápido É, Maicon, olha, eu tô aqui Venha Aqui é o oufão, ó Você conhece o oufão? É um detalhe sacanagem Não, esse aqui é o oufão, mano É bonito, né? É o oufão e esse aqui é o cabeçudinho, ó Ó um ovo de cabeçudinho aqui, Luiz Quer tentar? Vem cá, entra aqui dentro, pula aqui dentro Joga o ovo de cabeçudinho aí no chão Vamos ver se sai outro cabeçudinho, Junior Ah, não, o nome desse cabeçudinho vai ser insano Xaninho Xaninho, vai Vamos ver se sai um xaninho Não saiu, meu, bugou, bugou o bagulho Luiz, meu, você conhece meus dinossauros? Meu O que que é que a instância dos dinossauros? Apresenta Cola aí, cola aí, vou te mostrar Ó Primeiramente aqui tem o irritadinho e o estressado, entendeu? Entra aqui dentro pra você ver o que acontece É Mano, só pra você testar uma coisa Acontece nada não, mano, só pra você ver Ah, aconteceu nada Viu? São normais, mano, são de boa Eles gostaram de mim, gente Eu falei, mano, que eles são de boa Ah, ok Eles não te atacou, não? Não Você tá aí dentro? Eu tava Vai, vai entrar lá de novo, vai, vai, vai Vamos ver Eita, por que eles não te atacam? Eles me amam Deixa eu ver se eles vêm pra cima de mim Eles tá cruzando Ai, tá vindo pra cima de mim Coi, 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 coi Ai, eles me amam, eu te amo Acho que eles gostaram mais de mim do que de ti Luiz, e eu quero fazer uma coisa aqui no episódio de hoje Quero soltar eles, Luiz Ah, cê tá louco? Eu vou soltar eles, tá vendo, Mark? Aqui, ó, eu fechei de grades aqui, ó Peguei ferro, ó, tá vendo? Eu fechei aqui e fechei lá, entendeu? Aí eles se espaçam aqui e ele vai ficar Vai ter mais pra lá, ó Não, mas eu coloquei grades lá também Ah, cê tá insaninho, hein? Tô insanidade pró, né, véi? Luiz, vem cá pegar uns trigos aqui, ó Tem uns trigos aqui, ó Cadê? Aí tem uns trigos aqui, beleza Tó Tô, maiguinho Dá trigo pra ele aqui, ó Tó, Luiz Maiguinho Oi Um passarinho verde, esse eu tava lá na minha casa E um passarinho verde falou pra mim Que cê tava precisando de uma coisa É, eu tava querendo aí uns dinossauros que eu não tenho Que é muito raro Tava querendo um Leoperodon Que? Cê tem? Aqui, ó Esse é pra você, pro Maikinho Meu Deus, meu Vou dar um presentinho pra você também, meu Não pode passar em branco Isso, meu Cadê? Cadê? Vamos ver o que eu vou dar Qual que cê tem, Luiz, já? Tenho todos Cê tem todos, meu Aí cê complica, meu Sabe o que eu quero? Vou te dar esse daqui, meu Amiguinho, aqui Enxaninho, ó Esse aqui é Enxaninho também, ó Cê é Enxaninho? Enxaninho Enxaninho Puxa Sauros, meu Como vai ser o nome dele, Maikinho? Enxanidades, meu Tá bom, Enxanidades, meu Mas, Luiz Vou pegar aqui, ó Esse outro Mosasauros aqui A gente vai colocar eles aqui Oi, moto A moto gosta de mim A moto gosta de mim Luiz, antes de tudo A gente precisa de coisa Cadê os Bukit? Cadê os Bukit? Não tem Bukit aqui? Tem Bukit no meu Não tem Bukit no meu Tem um Velociraptorzinho aí Cê viu ele? Ele tá com vômen Pode dar comida pra ele? Dá, dá comidinha pra ele Enquanto eu vou buscar ali Da vaca ali, ó Da namorada do Fon Sabe como que eu chamo a vaca aqui? Natália Meu, tá falando da minha namorada? Que? Que? A galera não vai saber o porquê Mas, quem sabe Comentem aí o porquê Que é Natália o nome da vaca O Fon nem me bater Não é nem não, né, Luiz? Nem vai não Nem vai agredir a gente, não Luiz, eu coloquei aqui o Lyle Pleureodon E o Mosasauros aqui, ó Pronto Agora deixa ele fazer novinho, meu Pra gente colocar eles Pra depois colocar Eita, nós Cadê ele? Tá aqui Luiz, vamos dar trigo aqui, ó Pro irritadinho e pro estressadinho Pra eles cruzarem e terem bebê Vai Será que eles vão ficar muito bravos com a gente? Não sei, meu Não sei Vamos invadir aqui Eu invadir já Ai, tá vindo pra cima de mim Você vem pra cima de mim Ele tem de coraçãozinho Ele pegou o coração Eu dei de liguinho também Eu dei de liguinho Ah, não sei Dá trigo no outro, dá trigo no outro, Luiz Vai, Luiz, faz ele se namorar, Luiz Faz ele se namorar, Luiz Tô tentando, mas vai ficar mordendo minha bunda Ai, foi, namorou, namorou Namorou, tá namorando Vamos ver se vai sair bebê Vai, vai, vai Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, eu tô com fome Vou pegar a carne aqui rapidão Cadê, cadê, cadê minha carne? Não tem carne Meu Deus Cadê minha carne? Cadê minha carne? Achei Boa, tá aqui Deixa eu pegar aqui minha coisa aqui também Luiz, cadê você, Luiz? Ganhei o coraçãozinho pra eles Quantos eles já estão fazendo amorzinho já? Não sei Dá mais, dá mais, dá mais Acho que demora um pouco pra eles fazerem amor Vem cá, vem cá Toma, toma, toma É, vai, é o que eles estão fazendo Eu acho que eles estão fazendo Dei mais, dei mais, dei mais Aí, ó, vai ser um bebezinho Vai ser bebezinho Vai ser bebezinho Cadê o bebezinho? Cadê o bebe, cadê o bebe? Aí, boa Deu um aqui, Luiz Já vão sair um bebezinho aqui E Luiz, tem que dar mais pros outros aqui, ó Vem com... Luiz, a saura aqui Ó, saura, vai pra lá Vamos derrubar a saura aqui A gente tem que jogar a saura aqui, Luiz Ela vive escapando Ela é mó fugitiva Daí tá a saura Essa aqui é a saura Vai pra lá, saura Saura Saura, saura, saura Calma aí, eu preciso de um stick, Luiz Tem um stick aí? Não, não tem um stiquinho Pegar um stiquinho, rápido Ela vive fugindo, Luiz Agora que ela apareceu E ela apareceu escala na parede Olha lá, ela é mó chita, Luiz Ela é uma... Terceirotropes É um macaquinho Ela vive fugindo de mim Ó, vou jogar ela lá dentro Calma aí, tenta jogar Tenta jogar Vou pegar aqui o stick Vamos ver se dá Beleza Só que não dá dano nela, Luiz Não, não vou dar dano nela, não Cadê ela aqui, ó Vamos ver Vamos ver Vem, saura, vem, saura Aí, boa Ela tomou pouco dano Descei aqui, ó Beleza Toma, toma, saurinha Vamos ver Vamos ver se ela tá me seguindo Saura, vem, vem, vem comigo, saura Acho que ela não gaste, não Ixi, saura Você tá em choque? Tá em choque, saura Você tá em choque? Aí, deixa ela assim Free move Ó, Luiz Agora eu vou dar aqui Eu pus esse estego Vou dar também trigo aqui também, ó Pra ele fazer Pra ele fazer amorzinho, né Pra ter bebê Eu quero ter altos bebezinho, Luiz Altos bebê Eles não estão se apaixonando Se filha da mãe não quer apaixonar Se apaixonem Um pelo outro Eles são machos, eles são machos, Luiz Vai lá, vai lá Vai lá, estego Eles são difíceis se apaixonar, hein São difíceis, Luiz Luiz, enquanto isso A gente vai dar pra outros aqui Vem, Luiz A gente vai ser agora A dupla reconciliadora de casais Que vai Que ajuda, entendeu? Eles tão fazendo lepo-lepo Ah, não sei o que fazer Vai, Luiz Aqui, ó Luiz, aqui tem os Little Food Mas o Little Food morreu Você ficou sabendo, velho O Little Food morreu? Sabe quem que matou o Little Food? Quem? Não precisa adivinhar Ah, não sei Basicamente, o Little Food foi pro Nether Tipo, ele foi pro Nether lá Não sei fazer o que Porque ele é ousadão também Aí ele foi pro Nether, Luiz E o Ney matou ele, acredito? Sério? O Ney, o Edu e a Ney Mataram ele Consegue acreditar? Aí, Luiz, ele tá coraçãozinho, Luiz Vai lá, vai lá, vai de amor Vai lá, vai de amor Vai lá ter baby Vai lá, vai lá Quero Little Foodinho Little Foodinho vai na renascer das trevas, meu Vai, vai, vai Vai lá ter baby Vai lá ter baby Deixa eu dar comidinha? Deixa eu dar comidinha? Vai lá ter baby Não dá comida pros teus animais, não? Lógico que eu dou, mas é que faz tempo que eu entro de no craft Ó, tá fazendo, tá fazendo Olha lá, bebê, vai ter bebê Eles são crianças, mas eles tão fazendo Olha lá, Luiz, que cena bonita Vai ter um print Print, meu Tira print Posta no Twitter Vai, Lu, vai ter um print Bate um print Boa, Luiz, posta no Twitter depois aí Eu deixo ele em privacidade, né? Tem que deixar isso Deixa ele em privacidade Que vai ter agora um caso sério aí Luiz, aqui tem o... Nossa, Luiz, esses aqui são os perigosos Eu não gosto disso aqui, não Luiz, aqui você tem que tomar cuidado Porque aqui é os insanão mesmo, Luiz Ele morre de minha bunda Cuidado, ó Eu tô dando trigo pra ele Ele não faz amor, Luiz Ele não faz Não faz não? Não Come, come Ele corta por dois lados Faz amor, faz amor, um coto Ele não faz, Luiz, ó Ele não gosta de amor, não Eles são do mal Será que tem que jogar o trigo no chão, véi? Não, eles não aceitam, meu Ah, eles não fazem, bebê Então deixa eles aqui, Luiz Deixa esses dois aqui, ó Vai, vai, vai Foi sim Foi sim, tá com o coraçãozinho Foi, foi Tá valendo o coraçãozinho Deixa eu ver, deixa eu ver Como você colocou? Não sei Eles estão sem que tá com o coraçãozinho Eu não tô conseguindo Ah, ele tá mesmo? Vai, vai, vai Vamos sair daqui Deixa, deixa, deixa Corre, corre, corre Ai, meu Deus do céu Ele tá me atacando Por que você me mataste? Você ficou querendo eu interromper o amorzinho dele? Não, meu Eles são traidores O que é isso aqui? Obrigado, Michael, pelo presente Está aí outro coisa Vem cá na ponte aqui, ó Você tá aqui já O que que tem aí? Quem aí? Tem um mosasauros, ovo Quem que deu isso aqui, Luiz? Ah, não sei, não Será que foi o Resende? Que eu dei um presente pro Resende, mano Ele mora aqui do lado Ah, pode ser Provável Nossa, então valeu aí, Resende Se foi você, valeu Se não foi, valeu mesmo assim a pessoa E olha, ele deu Essence of Chicken também, Luiz Ah, eu gosto de Essence of Chicken Luiz, você roubou meu seu trigo Luiz, você roubou meu trigo Roubou meu triguinho Roubou meu triguinho Luiz, vamos lá com os mosasauros então Com os outros A gente tem que abrir aqui, ó Vem cá comigo Tem que ser rápido aqui, Luiz Pra insanidade não matar a gente, entendeu? Será que nasceu o filhinho? Não sei, já a gente vê Não, não nasceu ainda, Luiz Não quiseram ter babies Eles são machos Luiz, vai Vão quebrar aqui, Luiz Rápido, vem cá comigo Vai Vão quebrar esses vidros A gente tem que abrir esses vidros aqui Pra eles poderem Tipo, ir pro marzão E ter bebezinho, entendeu? Então vai Abre tudo, abre tudo Eita, nóis Meu Deus do céu, Luiz Vai ser difícil abrir isso aqui, hein? Vai mesmo? Vai ser complicado Mas a gente consegue Ziquinho, hein, mano Ziquinho, hein? Acho que tem que começar de baixo, Luiz Acho que tem que começar a abrir de baixo Sério Baixa? Eu acho que sim Tem que começar a abrir de baixo, entendeu? Abre de baixo Ele tá saindo, ó O primeiro já saiu Ó lá, o primeiro tá saindo Abre mais, abre mais Eu tô abrindo aqui pro outro Vem cá, sai aqui Os dois tá saindo Os dois Um saiu Um saiu pelo jeito Quase, cuja Sai, sai, sai Deixa eu vir aqui fazer o disca Vem cá, vem me morder Vem me morder minha bunda Vem me morder minha bunda Vai, vai, morde pro Luiz, meu Morde minha bunda Que eu sou chargadinho E, Luiz Eu tenho um ovinho aqui Que o resente me deu Então a gente tem que colocar esse ovinho A gente tá saindo, Luiz Sai Sai, sai Vai pra vida Vai pra vida, meu Vai pra vida, meu Aaaaaah A gente vai ter que abrir mais um pouquinho Vai ter que abrir mais um pouquinho Vai, Luiz Ai, saiu Ai, ai, ai Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Vai, vai, vamos lá Sai, sai Sai Não bora na cara dele, coitado Sai, sai, foge Vai pra fora Vai pra fora, vai pra fora Vai, 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 vai Xaninho Vai, Xaninho Ah, ele me matou Que filha da mãe Luiz, então a gente tem que colocar aqui Luiz A gente tem que colocar o outro aqui, ó Luiz Cadê você? Luiz, tá, então vou colocar aqui, ó Luiz Olha comigo, comigo Luiz, 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 vai atrás Olha O vinho corresente me deu, Luiz Será que os outros não vão matar ele? Não, eles são todos amigos Um com o outro Certeza Certeza Luiz, vem cá quebrar comigo, Luiz Ajuda a quebrar Tô quebrando Tô quebrando Vai, Luiz Quebra tudo Quer sair, Luiz Eles não querem sair, Luiz Eles não gostam da gente, não, cara Eles acham que eles têm um preconceito com nós Mano, que dinossauros chatos, velho Eles têm preconceito com nós Que filhos da mãe, mano Caraca Eu queria soltar mais umas assauros aqui com eles Mas tá difícil Tinha que ser os dinossauros do Maidinho Não, sabe o que aconteceu, mano É que o Afrin que criou esse dinossauro aqui Aham Ah, ele vindo me atacar aqui, mano Esse bicho tá de brincadeira comigo Ele tá de brincanagem comigo Tá de brincanagem O filho da mãe O filho da mãe Camelo Caraca, eles não gostam da gente, não Ih, Luiz, não quer vir, não Luiz, quer saber? Vou pegar os outros ovos enquanto você vai quebrando aí, beleza? Tá bom É mais rápido com a Super Drill? Eu acho quezinho Luiz, saiu Lyle Pleureodon e o Mosasaurus Nenhum quebrou, Luiz Sério? Sério, velho Então a gente vai ter Lyle Pleureodon e o Mosasaurus Outro Ah, daí sim Mais dois Calma aí que eu preciso pegar a coisa Cadê a coisa? Cadê a minha Super Drill aqui? Cadê a minha Super Drill? Achei a minha Super Drill Vamos ver se quer ir mais rápido com a Super Drill Tô chegando, Luiz Tem que faltar só mais três, quatro Mano, eles não saem, velho Aí, saíram Saindo, Luiz, saindo Tá saindo Saiu um Saiu um E o bebezinho tá nascendo Vou colocar todos aqui do lado, Luiz, vai Saiu um Vou colocar o Lyle Pleureodon aqui Beleza E aqui o outro Mosas Beleza, Luiz Olha o tanto agora que a gente vai ter Caraca, velho Quanto, Luiz, a gente vai ter Falta o outro sair ali, Luiz Vou dar hit nele Vou dar hit nele e vou tirar ele daqui, vai Sai, sai Vai, vai, vai Ai, meu Deus, ele vai matando Meu Deus do céu, Luiz Luiz, corre, Luiz Você foi assassinado Morreu Você foi assassinado, meu Falta quanto tempo a nascer Vou pegar o Dinopédia Só pra ver Ah, Luiz Você tá brincando, velho É longe É longe, hein Então calma aí, velho Enquanto isso, eu vou pegar o Dinopédia aqui Enquanto o Luiz volta Vem, Luiz Eu vou cortar aqui, galera Esperar o Luiz voltar Assim que ele estiver perto Chegando, eu volto Então, até mais Bom, pessoal Voltei aqui E Luiz Tá aqui já do meu ladinho Luiz Olha aqui Nasceu, Luiz Caraca Que bonitinho Nasceu lá E o Pleureudon E o outro tá aqui também Nasceu todos, moça Ai, caraca Ele já tá me atacando Vem, que dinossauro Filha da mãe Caraca, Luiz O Lyle e o Pleureudon Também não é indomável Ele é jacarezinho Ele é um jacarezinho Nossa senhora Ele é um jacarezinho Não, ele não é O jacarezinho é esse aqui, ó Luiz, vou tentar dar A poção of chicken pra ele Pra ver se ele cresce Calma, calma, calma Ai, meu Deus Ele tá me atacando Sai, sai, sai Ai, ai, para de me atacar Filha da mãezinha Ele é vívoro Ele é carnívoro Ai, ai, para, para, para Ele não cresce Acho que a poção of chicken Luiz, velho Que triste Achei que ele crescia Móia, Luiz Quantos, velho Agora a gente tem Sei lá, quantos Quatro, moça? É, dois Dois de cada um, eu acho Caraca, velho É quatro moça E um Lyle e o Pleureudon Então a gente precisa de lá Para de matar, filho da mãe Que filho da mãe, velho Que é esse dinossauro Meu Deus do céu Luiz, vem cá do meu lado Luiz Eu tô chegando Eu tô lá, gente Luiz, eu só esqueci Luiz, você quer fazer o que comigo, Luiz? Vem aqui na ilha solitária Comigo, Luiz Vem cá Ih, paga um x-burger antes, ô Luiz, vem cá, meu amor Paga um x-burger pra mim, ó Vem namorar comigo, Luiz Estou na ilha te esperando Aqui, ó Do outro lado Não é assim fácil não, paga um x-burger não Luiz, venha nadando pra mim, Luiz Amor Eu te amo, Luiz Luiz, a gente tem cinco Eu tenho cinco moças Eita Espirrei Oi, amor E meu, me dá um beijo Não, sai Paga um x-burger Não, meu, me dá beijo Paga um x-burger Tá bom Luiz, vem cá Eu quero te mostrar a última coisa aqui, Luiz Que faltou mostrar aqui no meu bagulho Aqui, ó Vem cá O piteiro Que é o piteiro, meu Sim Sabe o nome deles? É o Petrúcio e o Marley, meu Petrúcio? O Bob Marley e o Petrúcio, meu Vamos dar coisa, vamos dar trigo pra eles Pra sair coisa, vai Vai, vai, vai Vai brincar Cadê o outro? Vai brincar de médico com o outro Vai, vai Tem que tirar esse outro aqui de cima Tem que tirar ele daí, meu Ele tá muito grande, meu Dá coisinha pra ele, dá coisinha pra ele Pra ele brincar de médico com o outro, vai Brinca, brinca Já dei, mas como é que a gente vai tirar ele daqui? Vou dar isso aqui pra ele, pra ele crescer Cresce, cresce Como é que a gente vai tirar ele daqui? Beleza, ele cresceu bastante Ô, eu não sei, meu Não sei É com uma flecha que a gente comanda ele pra atirar É, então vai Cadê a minha flecha? Não tem flecha, Luiz A gente tem que fazer isso aqui depois Deixa ele aqui, Luiz, então Depois ele desce Desce lá, desce Ah, depois ele não quer descer, não Deixa ele aí Mas, Luiz, vai ficar meio estranho isso aqui Vai ficar um casal meio diferente, né, mano? Marley e Petrúcio Os dois são machos Eu tenho uma flecha aqui Deixa eu trazer ele Ah, mas é tu que tem que trazer Vem cá Cadê? Pega a flecha pra mim Vai, vai, vai Você vai juntar o Marley e o Petrúcio? É, os dois são um casalinho Aí se tiver um filhotinho Você vai dar um nominho pra ele também Cadê você? Aqui embaixo Cadê a flechinha aqui? Cadê? Levo, 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 Luizinho Peguei, peguei Aê, boa Cadê, cadê, cadê? Vem, vem Marley, vem Segue Marley Ele não gosta de mim não, Mike Marley não gosta de mim Deixa eu ver se ele é meu mesmo Aí ele tá vindo Ele vai tomar dano Ele vai tomar dano de queda Coitado Então tá cá, Marley Aqui, aqui, aqui Eu vim aqui de boa Agora faz parkour na árvore aqui, Marley Parkour na árvore Vem, vai parkour Eita, eita Ô Luiz, você vai matar o Marley Luiz Eu não bati nele Luiz Ele tá sufocado na parede Vou ter que derrubar ele Se ele tomar dano de queda Tomara que não morra, vai Desce, Marley Desce, Marley Fazer parkour na árvore Vai, Marley Luiz 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 O Marley morreu, velho Não Pega a carne dele que tu consegue renascer ele Como que faz? É só botar no cultivator lá No cultivate? É, com leite que ele vira Sério? Sim, volta a ser ele Eba, meu Então a gente vai ter de novo o Marley Vem cá, Luiz, comigo Vem cá, Luiz Tá aqui, vai Mas é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram, já sabem, né Like, faça, se inscreve no canal Se não for inscrito O canal do Luiz tá na descrição Junto com todos os participantes O Luiz tá me sarrando no ar Aqui, ó Ai, então vai, Luizinho, meu Ai, meu Então é isso aí, pessoal Falou E tchau Tchau, tchau Tchau